Resumo de novelas. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Confira o que irá rolar na sua novela preferida. Resumo de novelas. Famosos na web e o resumo de novelas no ar, agora tudo o que acontece hoje na novela Força do Querer. Resumo de novelas. No capítulo desta sexta, Sibeli ignora a Ritinha. Joyce pede para Sibeli não hostilizar a Ritinha. Eugênio entrega a Rui. Os filmes indicados por Irene. Ritinha chega a casa de Bibi para ficar e Aurora reprova a atitude da filha em acolher a moça. Joyce fala com Silvana sobre sua amizade com Irene. Rui encontra um bilhete de Irene para Eugênio e questiona o pai. Silvana procura Irene. Zeca leva Marilda até a casa de Bibi. Geis é avisada de que um policial está investigando Rubinho. O caminhão de Zeca é fotografado pelo policial Apaisana. Simone convida Cláudio para o jantar de aniversário de Silvana e não conta para Ivana. Joyce pede para a Ritinha voltar para casa. Biga senta-se atrás de Nonato no show de Jane de Castro. Chega o dia do aniversário de Silvana. Ivana estranha a ansiedade de Simone. Silvana se surpreende com a chegada de Irene. Tudo isso acontece hoje na novela Força do Querer. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Você ouviu. Resumo de novelas.